A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. Oficio da senhora Marília Carvalho de Mello, secretária de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, prestando informações relativas aos requerimentos nº 6.512 de 2020, 7.968, 8.059, 8.493, 8.495 de 2021. Do senhor Jânio Alves Leite, gerente regional da Agência Nacional de Mineração, prestando informações relativas ao requerimento nº 7.972 de 2021. Da senhora Ludmila Espanhol Galeri, da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentável, prestando informações relativas aos requerimentos nº 8.489, 8.494, 8.497 de 2021. Da senhora Elce Maria Ribeiro, diretora-geral em exercício do Instituto Estadual de Floresta, prestando informações relativas ao requerimento nº 8.490, 8.496 de 2021. Da senhora Daniela Diniz, chefe de gabinete da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, prestando informações relativas ao requerimento nº 8.491 de 2021. Do senhor Rodrigo Souza Rodrigues, comandante-geral da Polícia Militar, prestando informações relativas ao requerimento nº 8.499. Passe a primeira fase da ordem do dia que compreende a discussão e a votação de pareceres sob proposições sujeitas à apreciação do plenário. Eu peço a assessoria da comissão para que possa convidar aos vereadores da cidade de São Sebastião do Paraíso para que eles possam integrar aqui a essa mesa, o presidente para integrar a mesa nessa primeira parte da reunião e os demais vereadores para que eles possam sentar aqui nas cadeiras aqui. Eu convido o presidente para que ele possa fazer parte aqui da mesa e agradeço a presença dos vereadores. Comunico que as votações serão pelo processo simbólico. Os deputados que discordam do parecer poderão manifestar pelo microfone que permanecerá aberto durante as votações. Eu convido o presidente da Câmara para que ele possa fazer parte da mesa nessa primeira parte da nossa reunião. Projeto de Lei nº 2.189 de 2020 de autoria deste deputado que proíbe o acorrentamento de animais domésticos no Estado e da outras providências. Passo a presidência ao deputado Oswaldo Lopes para conduzir a votação por tratar-se de proposição de minha autoria. Dando continuidade à votação do projeto de lei nº 2.189, barra 2020, em primeiro turno, de autoria do deputado Noraldino Júnior, indago o relator, deputado Gustavo Santana, se está em condições de emitir o seu parecer. Em discussão, o parecer? Ele está aqui, Gustavo? Está a videoconferência, né? Sr. Presidente, tem condições. Pode fazer a leitura. Sr. Presidente, eu só peço que suspenda só por dois minutinhos, só para mim adequar o microfone aqui, por favor. Estão suspensos os trabalhos. Como eu estou em trânsito e vai dar problema de novo na conexão, gostaria de pedir que o Noraldino poderia ler o meu relatório, que já está aí na comissão. Sim, deputado Gustavo. Falei a leitura, né? Fique tranquilo. Bom, dando sequência, então, vamos ler aqui o relatório de autoria do deputado. Deputado Gustavo Santana. Deputado. Senhor. Por gentileza, poderia continuar presente para a gente ter o quórum? Não, estou presente. Já estou até a caminho daí, já. Estou presente junto com vocês, tá bom? Farei a leitura, então. De autoria do deputado Noraldino Júnior, a proposição em epígrafe proíbe o acorrentamento de animais domésticos no Estado e da outras providências. Distribuído às comissões de Constituição e Justiça e de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, o projeto foi apreciado preliminamente pela Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma do substitutivo número um que apresentou. Vê, então, a matéria a esta comissão para que sobre ela seja emitido parecer quanto ao mérito nos termos do artigo 188, combinado com o artigo 102, oitavo do Regimento Interno. Fundamentação. A proposição sob análise busca proibir o acorrentamento de animais domésticos no Estado, entendido esse procedimento como a imposição de restrição à liberdade de locomoção por meio do emprego de qualquer método de aprisionamento permanente ou rotineiro do animal a objeto estacionário por períodos contínuos. A proposta impõe apenas em caso de descumprimento da determinação e incumbe à Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, SEMAD, a fiscalização e a eventual aplicação de sanção. Em sua justificação, o autor alega que animais submetidos a acorrentamento são necessariamente vítimas de violência, uma vez que têm pelo menos uma de suas cinco liberdades violadas, que são ser livres de fome e sede, de desconforto, de dor, ferimentos e outras ameaças à sua saúde, de medo e estresse e para expressar seu comportamento natural. A Comissão de Constituição e Justiça, quando de sua análise, entendeu que, visando a consolidação de nossa legislação, seria mais adequado inserir a conduta de restrição da liberdade de locomoção de animal na Lei nº 22.231, de 2016, que dispõe sobre a definição de maus tratos contra animais no Estado e da outras providências. Visto que, tal diploma, já veda outras condutas lesivas aos animais, caracterizando-as como maus tratos. Por essa razão, apresentou o substitutivo nº 1 para inserir inciso no artigo 1º da referida norma, que elenca exemplos de condutas que configuram maus tratos contra os animais. Diante do exposto, reconhecemos a importância de se coibir em tais atitudes e propormos o resgate da redação original do projeto de lei como forma de valorizar esse aspecto da defesa dos direitos dos animais por meio de uma lei autônoma. Conclusão, em face do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei nº 2.189, barra 2020, na forma original. Em discussão, aparecer? E não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. Em votação, aparecer? Os deputados e os deputados que o desaprovem, manifestem-se pelo microfone. Não havendo manifestação em contrário, declaro aprovado o parecer. Devolvo a presidência ao deputado Noraldino Júnior. Agradeço ao deputado Oswaldo Lopes, um grande parceiro aqui na luta em relação aos animais dessa Assembleia Legislativa. Um deputado que tem o orgulho de trabalhar junto conosco nessa importante causa. Projeto de lei nº 2.209, de 2020, no primeiro turno, de autoria do deputado Gil Pereira, que altera a lei nº 20.922, de 2013, que dispõe sobre as políticas florestais e de proteção à biodiversidade no Estado para incluir o uso de aviação agrícola nas diretrizes e políticas governamentais de combate a incêndios florestais. Na ausência de relator, avoco a relatoria e passo a emitir o parecer. De autoria do deputado Gil Pereira, o projeto de lei nº 2.209, de 2020, altera a lei nº 20.922, de 2013, que dispõe sobre as políticas florestais e de proteção à biodiversidade no Estado. Para incluir o uso de aviação agrícola nas diretrizes e políticas governamentais de combate a incêndios florestais. A proposição foi distribuída às Comissões de Constituição e Justiça e Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. Em análise preliminar, a Comissão de Constituição e Justiça conclui pela judicialidade, constitucionalidade e legalidade da matéria na forma do substitutivo nº 1, que apresentou. Cabe agora a essa comissão analisar o mérito do projeto nos termos do artigo 188, combinado com o artigo 102, inciso 8º, do Regimento Interno. Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do projeto de lei nº 2.209, de 2020, em primeiro turno, na forma do substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça. Em discussão, parecer, não há oradores inscritos em certa discussão. Em votação, parecer, os deputados e deputadas que desaprovem manifestem pelo microfone. Não há oradores, não há quem se manifeste. Está aprovado o projeto. Passa a segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do plenário. Projeto de lei nº 2.645, de 2021, no turno único de autoria, deputado Carlos Pimenta, que dá a denominação de Parque Estadual da Lapa Grande, Paulinho Ribeiro, ao Parque Estadual da Lapa Grande. Na condição de relator, opinei pela aprovação do projeto na forma apresentada. Em discussão, projeto, não há oradores inscritos em certa discussão. Em votação, o projeto, pelo processo nominal. Como vota o deputado Oswaldo Lopes? Voto sim, presidente. Como vota o deputado Gustavo Santana? Voto sim, senhor presidente. Voto sim do deputado Noraldino Júnior. Está aprovado o projeto de lei nº 2.645, de 2021. Projeto de lei nº 2.773, de 2021, em turno único de autoria, desse deputado, que declara de utilidade pública a Associação dos Protetores Unidos pelos Animais, a Pupa, concede no município de Unaí. Passo a presidência para a condução da votação para o deputado, o colega deputado Oswaldo Lopes. Dando continuidade à votação do projeto de lei nº 2.773, barra 2021, de autoria do deputado Noraldino Júnior, o relator deputado Gustavo Santana opinou pela aprovação do projeto na forma original. Em discussão, o projeto, não há oradores inscritos, para discutir com a palavra o deputado... Ah, não tem, não tem. Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto de lei pelo processo nominal. Os deputados, cada um por sua vez, respondam sim ou não, ou em branco, conforme queiram votar a favor, contra ou em branco. Como vota o deputado Noraldino Júnior? Voto sim, presidente. Como vota o deputado Gustavo Santana? Deputado Gustavo Santana vota sim, presidente. Então, está aprovado o projeto de lei nº 2.773, barra 2021, de autoria do deputado Noraldino Júnior. Devolvo a presidência ao deputado Noraldino Júnior. Mais uma vez, agradeço aqui aos colegas deputados presentes nessa reunião, o deputado Gustavo Santana, muito atuante na Comissão de Meio Ambiente, e também o nosso colega deputado Oswaldo Lopes, parceiro tanto na Comissão de Meio Ambiente quanto na defesa da fauna, da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais. Continuando aqui, primeiro quero fazer aqui o agradecimento da presença do nosso ilustre deputado, o delegado Bruno Tasca, chefe do Departamento Estadual de Investigação de Crimes contra o Meio Ambiente, representando aqui o chefe de polícia. E quero aproveitar esse momento para agradecer a sua presença, delegado Bruno Tasca, e parabenizar por toda a atuação que V. Exª tem feito na frente da condição da Delegacia de Meio Ambiente. Tenho apoio integral dessa comissão para que V. Exª continue desenvolvendo o bom trabalho que vem desenvolvendo à frente dessa delegacia. E também registro a presença aqui do Tenente Coronel Miller França, chefe da terceira sessão do Estado-Maior da Polícia Militar, representando aqui o Coronel, o Comandante-Geral da Polícia, Coronel Rodrigo. Quero te agradecer, Tenente Coronel, pela presença aqui. Também relatar aqui a grande importância da Polícia Militar para esta comissão, a importância da Polícia Militar para o Estado de Minas Gerais. E essa comissão agradece todo o apoio que a Polícia tem dado a essa comissão e as pautas que são de extrema importância para o Estado de Minas Gerais. E quero agradecer também a presença aqui dos vereadores da cidade de São Sebastião do Paraíso, que traz aqui essa comissão. Importantes temas que serão colocados. Nós daremos aqui ao final da aprovação dos requerimentos cinco minutos para que o presidente da Câmara possa externar aqui a sua preocupação com graves acontecimentos que tem cometido a cidade de São Sebastião do Paraíso, nossa querida cidade lá no sul de Minas. Indago aos deputados se podemos fazer a votação dos requerimentos em bloco caso deseje o deputado poderá pedir votação destacada de maneira de seu interesse. Como opina o deputado Oswaldo Lopes? Sim, presidente. Podemos fazer a votação. Como opina o deputado Gustavo Santana? Pode votar sim, presidente. O deputado Noraldino também opina sim. Então faremos a leitura em bloco. Requerimento número 4.403 de 2019 requer que seja encaminhado ao Instituto Mineiro de Gestão das Águas e GAM pedido de providências para propiciar a ampla publicidade à população do Estado acerca da periodicidade e dos resultados das análises técnicas realizadas sobre a qualidade da água do rio Paraupeba. Requerimento número 4.404 de 2019 requer que seja encaminhada a Vale SA pedido de providências para retomar o abatecimento de água potável para a população de Betim, especialmente para os residentes no bairro Citrolândia haja vista a perda da potabilidade da água do rio Paraupeba após o rompimento da barragem ocorrido no dia 25 de 1 de 2019. Requerimento número 6.686 de 2020 requer que seja encaminhada ao Ministério Público do Estado de Minas Gerais pedido de providências para que, através da coordenadoria de inclusão e mobilização social, se promova por todos os meios a inclusão definitiva da condicionante número 19, devidamente imposta a mineração Riacho dos Machados limitada no município de Riacho dos Machados e Porteria, incluída pela Câmara de Atividades Minerárias em reunião do dia 28 de 8 de 2020. Requerimento número 6.722 de 2020 requer que seja encaminhada ao Prefeito Municipal de Nova Lima pedido de informações sobre o contrato da empresa Liarte. Acho que esse nome está errado. Pede para... Vamos fazer essa leitura aqui depois. Acho que o nome aqui está errado. Pede para fazer essa leitura depois. esse requerimento. Eu acho que essa empresa... Acho que o nome está errado. Requerimento número 8.338 de 2020 requer que seja encaminhado ao diretor da Agência Nacional de Águas, ao diretor da Agência Nacional de Energia Elétrica e ao ministro de Minas e Energia pedindo informações sobre o recebimento de comunicado encaminhado pelo governador do Estado informando sobre a emenda à Constituição Estadual número 106 que promoveu o tomamento dos lagos de Furna e Peixotos. bem como sendo a resposta positiva requer que seja esta casa informada sobre eventuais providências destinadas ao cumprimento das medidas de conservação impostas pelo tomamento provisório. Requerimento número 8.629 de 2021 requer que seja encaminhada a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento sustentável semar de pedido de providências para apurar denúncias de pressões por atividades mineradoras do município de Carrancas em áreas de preservação ambiental. Requerimento de Autoria deputada Ana Paula Siqueira. Requerimento número 8.649 da Comissão de Administração Pública é que quer que seja encaminhada à Prefeitura Municipal de Carrancas pedido de providências para que surte os efeitos do decreto municipal número 2021 de 2021 que trata da dissolução do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente Codemo tendo em vista que a referida ação compromete sobremaneira a participação popular na defesa do meio ambiente e na proteção dos recursos hídricos e das serras do município. Requerimento número 8.773 de 2021 requer que seja encaminhada à Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e pedido de providências para que seja realizado estudo técnico fiscalizatório no âmbito das empresas Pedreira Irmãos Machado e B.Mil Beneficiamento de Minérios Limitados e das comunidades do Distrito de Amarantina e Adjacência em Ouro Preto para apuração dos controles ambientais. Requerimento número 6.722 de 2020 requer que seja encaminhada à Prefeitura Municipal de Nova Liga pedindo informações sobre o contrato com a empresa Liarte Limpeza Urbana responsável pelo Serviço de Transbordo de Resíduos e Limpeza Pública no município e seu transporte até a Central de Tratamento de Resíduos Macaúbas no município de Sabará. Lido os requerimentos em votação os requerimentos cada um por sua vez os deputados que desaprovem favor manifestar pelo microfone não havendo nenhum deputado que desaprove estão aprovados os requerimentos. estamos suspendendo a reunião para fazer a abertura da audiência pública e logo após a abertura da audiência pública nós retornamos a esta comissão. A número regimental estão presentes os deputados Oswaldo Lopes e Gustavo Santana declara aberta a primeira reunião Bom gente passo a palavra ao deputado Noraldino Júnior Requerimento deputado esse deputado nos termos regimentais requer que seja formulado o voto de congratulações com o Kleber Augusto Nascimento por seu relevante trabalho em prol da causa no município de Campo Belo Requerimento deputado Noraldino Júnior requer que nos termos regimentais seja encaminhada a SEMAD pedido de providências para que fiscalize as denúncias de emissão de poluentes na atmosfera pela indústria Sinterização Viena Siderúgio em Sete Lagoas Requerimento deputado Noraldino Júnior requer que seja encaminhada a Copasa pedido de providências para que seja restabelecido o fornecimento normalizado de água potável à população de São Sebastião do Paraíso em suas condições salubres ou ainda que em situação emergencial sejam tomadas providências para que a população seja paralelamente abastecida por esse bem único e essencial considerando que alguns cidadãos estão há quatro dias sem fornecimento não somente que seja realizada uma análise da qualidade da água fornecida e suas eventuais implicações à saúde humana pelo seu consumo nessas condições irregulares requerimento deputado Noraldino Júnior requer que seja formulado voto e congratulações com os bombeiros militares brigadistas pela atuação honrosa no combate ao incêndio ocorrido no período entre 23 de 8 de 2021 e 29 do 8 de 2021 no parque estadual Serra do Papagaio que atingiu uma área aproximada de 558 hectares demandando grande empenho dos 51 profissionais envolvidos requerimento deputado Noraldino Júnior requer que seja formulado voto de congratulações ao delegado de meio ambiente do estado de Minas Gerais senhor Bruno Tasca pelos trabalhos realizados requerimento 10.056 são esses os requerimentos em votação os requerimentos cada um por sua vez os deputados e deputadas que os aprovem manifestem pelo microfone não havendo manifestação ao contrário declaro aprovados os requerimentos indago os deputados se ainda há alguma matéria a ser representada nesta fase e devolvo a presidência ao deputado Noraldino Júnior obrigado deputado Oswaldo Lopes requerimento deputado Mauro Tramonte o deputado que se subscreve requer nos termos rendimentais seja encaminhada a SEMAD e ao Ministério Público de Minas Gerais pedido de providência para que verifiquem as denúncias sobre a suposta transferência de rejeitos radioativos de São Paulo para o município de Caldas considerando os riscos da saúde e sócio-ambientais para os moradores daquele município e região requerimento deputado professor Cleito o deputado que se subscreve requer que seja formulado voto de congratulações com o senhor Rony Peterson Landim Costa por sua defesa na preservação do Rio Verde e das águas do Brasil em votação os requerimentos cada um por sua vez os deputados que desaprove manifestem pelo microfone não havendo deputado que desaprove estão aprovados os requerimentos eu indago aos deputados se há alguma matéria a ser colocada nessa nessa parte da nessa fase da audiência não havendo manifestação eu agradeço a colaboração de todos os deputados dos dois deputados deputado Gustavo Santana e o deputado Oswaldo Lopes e nesse momento eu quero fazer a abertura eu salto aqui a presença do nosso subsecretário Diogo Franco da secretária da SEMAD agradeço a presença eu quero fazer a abertura aqui para dar cinco minutos para que o presidente da Câmara Municipal de São Sebastião do Paraíso o vereador Lisandro José Monteiro possa aqui utilizar da comissão de meio ambiente para trazer aqui uma indignação da população de São Sebastião do Paraíso sobre as graves ocorrências em relação ao fornecimento de água naquela cidade eu quero deixar registrado aqui o comprometimento de todos os vereadores da cidade de São Sebastião do Paraíso uma cidade que eu tenho um grande apreço e tive a oportunidade de criar grandes amizades aqui do nosso lado o vereador Vinícius que é um vereador extremamente atuante uma pessoa que eu admiro muito tem a consideração dessa comissão e eu parabenizo a vocês por estarem aqui empenhados desde o início dessa triste ocorrência na cidade de São Sebastião do Paraíso em relação ao fornecimento de água naquela cidade então eu abro aqui para que o presidente da Câmara possa se dirigir à tribuna e fazer as suas explanações para que a comissão de meio ambiente possa auxiliar ao município de São Sebastião do Paraíso na solução desse grave problema que acomete a cidade bom dia a todos bom dia presidente em nome da mesa e da comissão do meio ambiente muito obrigado muito obrigado mesmo o senhor é um deputado que está olhando muito para o nosso município não é à toa que esse no decorrer de três meses atrás ele levou até o nosso município a maior castração nacional nós fizemos 3.600 castrações nos cães nos cãezinhos da nossa cidade mas aqui hoje estamos aqui para falar sobre outro assunto muito obrigado mesmo e obrigado por quê que quase é um pesadelo que nós já começamos há muito tempo em São Sebastião do Paraíso que eu já falo que a maior estatal mais sem vergonha do estado de Minas Gerais hoje que compromete não só São Sebastião do Paraíso essa sem vergonha da Copasa ela não está desde 2009 é um pesadelo enorme que nós estendemos nessa cidade hoje nós pagamos uma taxa de esgoto enorme enorme que nós pagamos lá dentro a taxa de tratamento de esgoto que era para ter cancelado em 2017 e não fizeram nada porque eles não faziam o tratamento e a população sendo lesada roubada por essa estatal Copasa que eu tenho tão humor de falar o nome dessa e agora para variar nós passamos faz sete noites que eu falo a verdade que eu e o vereador Vinícius não dormimos o prefeito não dorme nossa cidade faltou água faltou chegar estourar lá na captação d'água chegaram que não estava funcionando eu fui até a captação e estava funcionando Vinícius e a cidade sem água vários bairros começaram a ser levantados aí depois ficou o bairro Diamantina onde o Vinícius teve que através de uns amigos empresários deram caminhão uns pipa nós moramos gente no sul de Minas morando em municípios ricos nós estávamos para o nordeste o nordeste você vê filas à noite filas pessoas acamadas mães com filhos recém-nascidos não teriam água para lavar os filhos então foi um desrespeito desumano que essa essa empresa que eu nem vou tocar o nome dela mais está aqui Noraldino muito obrigado deputado pesca a comissão de meio ambiente e o senhor mais uma vez só Deus para lhe pagar que o senhor que abriu as portas eu tive que três anos atrás fiquei na porta da casa da Assembleia aqui com a faixa pedindo que olhasse por nós em 77 deputados sete que respondeu aos ofícios até São Sebastião do Praís o senhor foi um deles e o senhor deu oportunidade pela primeira vez o senhor um vereador um representante da população pra isença senta nessa casa Assembleia Legislativa muito obrigado mesmo e que olhe que possa mandar nós vamos ter e já convido o senhor para quinta-feira dia 23 a partir das 19 horas estaremos fazendo audiência pública onde vai ter vários municípios e a população presente muito obrigado mesmo e que a comissão possa ver isso com carinho e o senhor me permitir que o Vinícius possa falar também os minutos que me restam tá muito obrigado muito obrigado presidente Lisano parabéns pelas suas explanações nós pedimos para que na manhã de sexta-feira a Copasa pudesse receber também os vereadores para que nós possamos buscar essa solução em relação à cidade de São Sebastião do Paraíso e eu não poderia deixar aqui de dar a oportunidade de falar a um vereador que eu admiro também muito na cidade de São Sebastião do Paraíso um amigo que eu conquistei vereador Vinícius para que ele possa fazer aí usar os três minutos para fazer as suas explanações em relação a esse triste fato na cidade de São Sebastião do Paraíso primeiro não posso deixar de agradecer ao deputado Douraldino Júnior presidente dessa comissão por dar essa oportunidade realmente igual o presidente Lisano falou é a primeira vez que nós conseguimos ter essa oportunidade de falar numa comissão uma comissão importante da Assembleia e falar sobre a concessionária Copasa o que nós passamos nos últimos seis dias em São Sebastião do Paraíso foi uma situação humilhante foi humilhante para todas as 80 mil pessoas que residem lá deputado Douraldino e demais deputados é sério é grave a Copasa em São Sebastião do Paraíso ela teve nos últimos cinco anos um lucro de 29 milhões milhões e meio de reais somente em São Sebastião do Paraíso é uma estatal com 50,04 de participação do governo e 49,96% de acionistas minoritários mas a estatal está com interesse totalmente privado privado eles tiveram um rompimento de energia na captação do Rio Santana não conseguiu abastecer o nosso município não tinha um gerador de energia nós tivemos que conseguir cinco caminhões pipa para abastecer o município de São Sebastião do Paraíso nós eu e mais alguns amigos empresários porque a Copasa não tinha um caminhão pipa ou seja ela deixou mães tinha família com virose com cadeirante com seis dias sem indo ao banheiro sem poder dar descarga tinha bebês recém-nascidos ficaram assados foram para a UPA porque não tinha água para beber porque eles não tinham condição de comprar água eles ficaram ó é sério são mais de 26 mil ligações de água em São Sebastião do Paraíso eles ficaram seis dias sem uma gota de água em casa crianças idosos cadeirantes deficientes família com virose vocês já imaginaram uma família com virose indo ao banheiro sem poder dar descarga durante seis dias o que a Copasa fez com São Sebastião do Paraíso é uma situação humilhante é grave não pode ficar o que está acontecendo só em 2020 ela teve nove milhões e meio de lucro em São Sebastião do Paraíso que retorno de investimento que está tendo para a cidade zero zero se caso se dessa vez algo grave não acontecer com a Copasa algo grave que eu falo assim dela sentir o peso da caneta da justiça da AIRSAI que é a agência que regula nós desistimos de ser cidadãos paraisenses que são abastecidos pela concessionária de água chamada Copasa obrigado pela oportunidade obrigado a todos que estão aqui o vereador Hugo Zotti de Monte Santo de Minas passou pela mesma situação Monte Santo de Minas ao lado também para a Tápolis a mesma situação só que lá um sistema serviço autônomo então por favor gente não deixe isso acontecer mais deputado obrigado levo essa mensagem no coração de vocês para que vocês sintam o que nós sentimos lá na nossa cidade foi humilhante muito obrigado a todos muito obrigado vereador Vinícius vereador de Monte Santo muito obrigado pela presença e fica aqui registrado o apoio de todos esses parlamentares aqui presentes na busca da solução desse grave problema na cidade de São Sebastião de Paraíso eu agradeço a presença de todos os convidados dos vereadores cumprida a finalidade da reunião a presença agradece a presença dos parlamentares determina a lavatura da ata e encerra os trabalhos da reunião extraordinária prazer de volta muito obrigado mesmo por a oportunidade você está com grande deputado muito obrigado